Fala aí galera, Wagner Cruz, que é o Júnior Ubardo, começando mais uma aula e hoje eu vou ensinar como eu brinco de Lego no banjo usando essa música chamada John Hart e seis outros leeks que vocês vão aprender aqui nessa aula. Fica aí! Fica aí Fica aí Fica aí Bom, é isso aí galera, então eu vou explicar aqui porque a ideia de estar tocando banjo como se você estivesse brincando de Lego. Então, assim, o que é a música? Essa música John Hart, ela é uma música que tem um tema, tem uns acordes, são três acordes apenas, a gente vai usar só sol, dó e ré e ela tem uma parte só também. Então imagina que esse pato é o John Hart, né? Então você tem todas essas partes, você tem os rolls da música, você tem os leaks, né? Você tem, se você desconstrói ela, você tira as coisas dela, você vê que ela não parece mais um pato. Por que brincando de Lego? É porque eu posso trocar algumas peças, eu posso mudar, eu posso pegar uma peça de outra cor, colocar aqui e desde que seja o pato ainda, né? Desde que ainda pareça um pato vai parecer John Hart. Então tá aí, então tá aí, isso aqui é a nossa música toda destrinchada, né? Então John Hart todo destrinchado, então a gente tem aqui a base do patinho, eu vou trocar aqui a cor das peças, mas desde que pareça que tem asas ainda, desde que pareça que tem um bico e um rabinho, você vai ver que ele ainda parece um pato. Lógico, eu posso fazer algumas modificações que vão ficar meio estranhas, né? Eu posso, por exemplo, colocar um capacete nele. Então a ideia de brincar de Lego com o Banjo é exatamente essa, que é você poder juntar peças diferentes, eu poderia pegar uma peça se eu tivesse um outro Lego aqui, eu poderia pegar uma peça diferente, juntar aqui pra formar a música. E na tabulatura o que eu fiz, né? Eu peguei a parte principal da música, né? Então você tem aqui as partes que não descaracterizam a música, né? Ela só tem uma parte, tá? Só pra avisar aí. Então, o que eu fiz é deixar esses espaços em branco aqui. Então o que você vai fazer? Você vai pegar na segunda página da sua tabulatura, você tem aí alguns leaks, né? Então eu tenho leak 1, leak 2, leak 3, leak 4, leak 6, são 6 leaks que eu usei, tá? Dois deles mais tradicionais, né? Dois deles com uma pegada mais bluesy e dois deles melódico. E aí a ideia é que você pegue essas peças, é como se esses dois compassos fossem uma peça, que você vai encaixar eles aqui nesses dois compassos em branco, ok? E é isso que a gente tá fazendo. E a grande ideia aqui é que você pode usar esses leaks aqui, qualquer um deles, você pode mesclar. Então eu posso começar tocando leak 5 aqui no primeiro espaço. Eu posso começar tocando leak 6 e é isso que faz com que a gente modifique o arranjo da música e a gente consiga encaixar esses leaks dentro da música. Isso é uma coisa muito importante porque muito do arranjo do banjo é pensado em cima de leaks, né? Então você cria um repertório de leaks e você até modifica alguns leaks pra eles ficarem mais com a sua cara. E a grande ideia é que você use esses leaks, essas peças, né? Dentro das suas músicas pra você incrementar elas. É o que eu falo pros meus alunos, os banjos são três coisas, né? São os rolls, são os acordes e são os leaks. E se você souber trabalhar essas três coisas muito bem, da melhor forma possível, você consegue criar cada vez arranjos mais complexos de banjo. Então a ideia é que você brinque aí, né? De montar esse quebra-cabeça e que isso sirva de um exercício pra vocês. E você pode usar esses leaks aqui também pra... Você pode usar esses leaks também em outras músicas pra deixar outras músicas mais interessantes e tudo mais. Bom, e agora que eu já mostrei aí o conceito pra vocês de como brincar com esses leaks e inserir eles na música, eu vou mostrar as principais partes, tá? Então você tem aí na tabulatura, a primeira parte da tabulatura é o tema em si, né? E é legal a gente pegar o tema sem os leaks primeiro. Então a gente vai fazer só essa ideia, a principal ideia do tema, né? Que é o... Então essa é a principal ideia do tema da música, tá? Então como eu disse aí, são só três acordes. Então a gente vai ficar só aqui nesse Dó, o Sol e o Ré. Então eu entendo. Aí aqui acontece o leak, né? E aí acontece o segundo leak. E aqui eu coloquei... Seria como se fosse um leakzinho mesmo, mas eu fiz só essa puxadinha pra gente entrar no Ré, tá? E aí a gente vai vir com... Com esse cromatismo aqui. Isso aqui é um leak que o Orr Squirks usava bastante lá em Ground Speed e outras músicas. Você vê ele usando isso daqui também. Vários outros banjuistas usam também. Então... E aqui eu pego aqui... E faço sempre como se eu estivesse chegando de novo, né? No Fá Sustenido, então... E aqui no Sol de novo eu fico só... Só fazendo essa levadinha pra poder começar de novo, tá? E aqui também funciona você colocar os leaks aqui, tá? Então você pode substituir essa parte do... Pelo leak clássico, o Tag Leak lá em Sol, né? Aí ficaria como? Ficaria assim... Clic 1 Clic 2 Preparou pro E? Entrei na parte do Ré. E aí eu vou começar de novo. Então vamos aí. Vamos pro primeiro leak. É um leak bem tradicional de Bluegrass, tá? Então a gente vai fazer só o... A gente vai começar no Ré solto, né? Então... E aí já vai voltar. Então o inteiro fica assim... De novo. Aí colocando ele na música... Aí esse aqui já é o segundo leak, tá? É o leak de Fog Mountain Breakdown, né? Só que a primeira a gente só faz uma vez, então... É um leak bem legal, eu uso bastante também aí. O terceiro leak é o leak mais blues e eu acho muito legal também. E aí a gente... E nesse leak aqui e no próximo a gente vai começar sempre na quinta corda. Então é sempre... E aí a gente termina ele com um slide da 2 pra 4 aqui... E um 4th row. Então ficou... Na música... E aí a gente vai pro próximo que também é um leak mais blues e aqui eu uso bastante o forward reverse row, né? A ideia desse leak é isso aqui. Esse é um leak bem legal e na verdade eu só adicionei algumas partes a mais. Muita gente faz só isso aqui. E aí eu adicionei o... Vocês viram como é importante você conhecer vários leaks? Porque aí você pega a ideia de um leak e você pode dar uma editada nele, né? Você pode pegar essa peça de Lego e dar uma transformada, uma customizada pra ela ficar com mais o seu jeito de tocar, né? Então... E aí agora a gente vai pro quinto leak, que é um leak melodic style, tá? E o quinto e o sexto eu vou seguir basicamente a mesma ideia de começar a descer a escala, voltar uma nota e descer mais um pouquinho. E isso descendo primeiro e depois voltando, tá? No leak número 6. Então esse é um leak um pouco mais complicado. O ideal é que você pegue bem devagar e vá fazendo bem devagar pra você não se confundir, tá? O primeiro... Então o quinto leak é esse aqui. De novo. Então você vê que eu uso bastante corda solta e os rolls eu vou pra dentro das três cordas aqui do meio do banjo, né? Então os dedos saem bastante da região onde eles geralmente estão. Por isso que fica um pouco complicado se você ainda não estudou bastante o melodic style, tá? E aí o último leak é a mesma coisa, só que voltando na escala. Ó. Ó. E por aí vai, tá? E aí na última vez que eu misturo as coisas eu uso então aí o segundo leak, né? O... Uso o quarto leak, que é... E uso o sexto leak, o... E aí eu troco, né? Em vez de fazer aquela puxadinha aqui... Pra entrar no ré, eu faço esse leak aqui. E aí eu já caio aqui direto no ré, né? E aí eu termino com o tag leak. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu quero saber o que vocês acharam nessa ideia de usar os leaks aí diferentes. Eu queria ver vocês tentando tocar também. Então posta aí nos comentários. Manda pra mim aí os vídeos de vocês tocando. Seria muito legal poder ver as outras variações que vocês fizeram aí a partir dessa ideia, tá? Toda semana eu tô lançando vídeos novos. Aulas novas de Bunch 5 Cordas. Então se você que não tá inscrito, se inscreve aí. E aqui embaixo tem um link também pro meu site onde você pode se inscrever e baixar as tablaturas, tá? E toda semana também eu tô mandando um e-mail aí avisando das aulas novas e passando já o link das tablaturas. Então é legal. Você que quer ficar antenado aí nas próximas aulas, se inscreve no site aí embaixo, beleza? A gente se vê na próxima. Até mais!